Cê colou no santa, sou verdadeiro Cê tomou um pau aí, agora é aqui no Rio de Janeiro Então, assim que acontece Sabe que quando eu faço freestyle, é que que prevalece Primeira vez daqui Nada e eu sou sagaz E um dia de rima já fiz o dobro que cê faz Então fala sua boca ou seu lixo Sabe que eu já faço rap no capricho Pode tentar feitar comigo, amigo Chegou nessa fita, cê vai correr perigo Eu quero que se foda de onde cê vê ou onde cê vai Porque bateu de frente e hoje você cai E é assim que acontece Sabe que o freestyle na mão prevalece Mano, cê tá ligado, não é vagabundo O que faz em dois minutos, eu faço em dois segundos Mas então, cê tem que entender Cê tá ligado, parça, que eu já chego, falo pra você É paulista que tá na pista E agora eu vou acabando com esse trouxa masoquista O que eu faço em meia hora, você faz em um segundo Cê sabe, mano, que cê não representa esse mundo Cê sabe que aqui eu de fé É que eu fico meia hora com medo Com o segundo já gozou na mulher E ela faz uma diferença Cê quer aprender, deixa qualquer coisa Saber que não é essa crença Olha pra tua cara Tem muito que aprender Tem muito que evoluir Tem muito que crescer Mas mano, você parece até um mini crackudo E no freestyle te faltar é muito conteúdo Você é um cravudo pronto pro ataque É Pokémon que só evolui com uma pedra de crack Aí, mano, só pra ganhar essa punchline Cê sabe, mano, que eu acabo toda essa vibe Eu não tenho pai Foi mais ou menos assim Mas a guitarra é um licalque do esquecerão de ver Olha só, eu nem só me aprovou Você é o pior Você acha que é bom Mas cê ainda não é Cê sabe, mano, que aqui eu sigo de fé Verdade vai virar um beat E agora olha pra tua cara de gueca Pela atividade que você nunca viu o tamborzinho xereca Tá ligado? Eu gasto tua agora na sessão de improvisado Tá ligado que cê é novinho Cê não é o seu caminho Se perdeu, indo pra casa do vizinho Aí, mano, cê sabe por onde anda Cê sabe, agora no freestyle não desanda Mas se é uma onda Cê tá chapadão de foda Cê sabe, mano, tá magrinho Tá faltando a janta Aí, mano, agora eu te mato Cê sabe que o freestyle vai lá É meu artefato A rua é nóis Escuta a minha voz Você ainda é novinho Tão fazendo arte na creche é nóis Aí, mano, você tem asma Cê tá maquinho pelo visto Ó, oratório fantasma Cê tá ligado, mano Abre de disciplina Em cada um freestyle e popó A terra é o da rima Enquanto cê se inspira em emicida Em cada batida eu dou Meu sangue, minha letra e minha vida Dica, dica Pesado, pesado Eu nunca vi xeraca Você não deita Porque eu comi com 15 Cê não vai comer nem com 40 Ele dá a vida na rima É um cuzão Cê deu a sua vida A sua vida Foi em vão Você não aguenta nada Sabe por que? Agora eu vou explicar na rima Bem pensada Goza em 5 minutos E se fudeu Mano Foi assim que cê nasceu Você não aguenta nada Cê tá ligado, parça Nessa foda Que eu dou pra você Mano Cê não vai Aguentar comigo Cê tá ligado, parça Que cê correu o perigo Amoraram a disciplina Não fala de gozada Porque cê nunca comeu uma mina Se eu passo Eu falei com meus colegas de trabalho Eu falei aqui com meus colegas de trabalho Essa vai ser braba Aquele esquema, aquele esquema Vai 3 segundos de silêncio 3 segundos de silêncio Mano de bola Tá aí, rapaziada Bom pra caralho Bom pra caralho Aí, bom pra caralho mesmo A minha direita é Thiago A minha esquerda é Kynush Vamos votar Mão pro outro Muito barulho Quem gostou mais da rima do MC Thiago Mão pro outro Barulho Quem gostou mais da rima do MC Kynush Vou pedir de novo Mão pro outro Barulho para Kynush Vamos pro outro barulho Thiago Terceira raiva do bagulho, rapaziada Mão, quando os caras querem, os caras fazem o comboio Começa com quatro versos, vamos com oito, entendeu? Começa com quatro versos Thiago terminou Thiago volta Image pause Mão pro outro Marro Rio Grande Te ass 에 Arru Tua agora é tudo pra você é Crash sim, cê tá de amarola e a Crash representando mais do que a velha escola então Crash cê aprende, surpreende porque cê veio pra fazer um rap e cê se rende respeita a velha escola, eles cabem nos caminhos pra você que tá começando e agora é novinho finais 5 minutos mano agora você corre coincidente, em 40 segundos hoje você morre eu morro pode crer, depois eu vou noção e nessa fita vou reviver e cê tá ligado que eu sou sagaz, cê eu morro depois eu revivo e eu volto pra te bater mais não volta não você otário, cê só volta porque o Tof Moise tá contando como 3 vidas no Mario você se fudeu, cê sabe mano que agora lá dentro tu perdeu ele não honra quando pega o microfone cês não acha esquisito ele reparar em pau de homem cê tá ligado que agora eu simplesmente vou fazer um rap aqui com a roupa fala sua boca cê só sabe ofender mas no freestyle cê sabe cê não vai surpreender eu falo de novo sempre a moleque pra mim você é apenas um paluco no avião moda no rap moda pode crer, como você se sente hoje é moda bater em você cê tá ligado, cê tem que entender mano vagabundo não é moda rap, é pra todo mundo é pra todo mundo deixa logo eu te dizer você não é mandinar para o futuro prever aí mano deixa logo eu te gastar eu posso até ser Marechal e em São Paulo você não tava lá é isso, terceiro aula e esses moleques são foda eu sabia que essa ia ser braba rapaziada não tô falando de um ou de dois mas cê viu que não precisa comer mãe de ninguém pra fazer uma batalha foda né rapaziada vocês viram né quer dizer não, pode comer mas não pode falar na batalha né rapaziada, direita é Thiago, esquerda é Quiluche mão pro outro, muito barulho para Thiago mão pro outro, barulho para Quiluche confirmando, mão pro outro, barulho Quiluche mão pro outro, barulho Thiago muito brava, muito brava